É criar uma fila de precatório na justiça. O precatório pode ser encaminhado, só que obedecido o teto, o extra-teto, funcionará nas regras estabelecidas pela PEC. Compreende? Eu não posso criar uma fila de precatório na justiça. Nós não temos essa competência. A meu juízo, é claro que, como eu disse, não é uma opinião formada, mas me parece que esta é uma questão que precisa ser debatida. Mas o CNJ não pode tratar disso posteriormente? Isso é constitucional. Nós estamos fazendo uma emenda à Constituição. O CNJ não regula a Constituição. O que pode acontecer, se nós não fizermos o nosso dever de casa corretamente, é que amanhã é uma ação direta de inconstitucionalidade, julgo inconstitucional, o artigo 107-A. E aí? É melhor fazer bem feito do que correr riscos no futuro. Mas o senhor tem discussão sobre fazer um acordo? Ele pode ajustar isso? Tem uma sinalização de que ele pode ajustar isso? Não, o Fernando, o senador Fernando Bezerra, ele é uma pessoa do diálogo. E ele compreendeu claramente a sinalização que foi dada pelos diversos partidos hoje na CCJ. Agora, tem uma discussão ainda sobre fixar a despesa do auxílio? O senhor apresentou uma emenda para fixar em 50 B, não é? Ainda há uma possibilidade? Esse é outro tema. Como ele disse, nós conhecemos o relatório do senador Fernando Bezerra, o texto que ele apresentou, praticamente na abertura da CCJ. Então, não sei se vocês acompanharam, mas eu acompanhei atentamente a leitura do relatório, porque, na realidade, eu estava tendo acesso ao relatório naquele momento. Eu quero aqui, inclusive, agradecer, porque ele acolheu quatro emendas que nós colocamos pelo MDB. Mas nós temos ainda dúvidas. Veja, essa é uma PEC que é extremamente importante para o país. A questão dos precatórios ganhou uma relevância muito grande, porque em 2017, quando nós aprovamos a TEC 95, do TEC do Casco, os precatórios estavam na casa dos 17 bilhões. Em quatro anos, os precatórios explodiram sete vezes. E os números já apontam que em 2023 ele vai para um novo patamar de 120 bilhões em 2024.